Música 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 A gente pode ajudar. Ele diz que hoje não. É o melhor a gente se apresentar, mas a gente pode ajudar. Podemos ter que ir. Queres que nos vieses para a sua? São as minhas? Nós estamos apanhadas com a tapa da boca. Nós estamos apanhadas hoje. E há alguns que nos vêm com as minhas que são as minhas apanhas. São as minhas apanhas. Estão louco, que é um bom dia. Como é que somos? Estamos aqui. E pronto. Como é que é que somos? Ainda vai começar. Eu posso puxar. Depois vai começar assim. Como é que vai chegar ao futuro? Porque é isto? Exato. Terá vontade de falar de livros com outras pessoas. Terá sempre que participar num. E pronto. Foi criado ele mesmo a Alice. E 15. 15. E pronto. Agora começámos a iniciar um encontro. O que serão? Uma vez. Vamos para a educação. Seguimos um encontro. Vamos ter em dois meses. Mas tem sempre um encontro muito sério em casa. E este mês foi a segunda vez. Eu convidei a Martina. Mas vocês não sabem. Eu sou a Cristina. Olá Cristina. Olá Cristina. Estive aqui no canal do Clubs and Beers. Para quem não sabe. O Meers e Cerveja. Artesanal. E então pronto. É o Clubs and Beers. E um pinto nesta coisa. Do clube dos pais. Viu-te com a Videl. E com a Claudia. E tenho todas as técnicas. Juntei-me em... 2016. Final de 2016. Acho que. Há um ano e pouco no canal. Falei no canal. Não. Não. É pronto. Ainda não é o que não. Só a perguntação. Eu sou a Sandra. Que é a gente do Clubs. E tenho um blog que é o Cérela de Muitos. E também página no Instagram. E nem se não segue. Que estes quiserem. E... Juntei-me no Clube. No... Também porque mais ou menos na altura da Cristina foi. Quando vai ela. Cristina, o Lubsinho. Mas há anos. Já os milímetros. Sim. Temos até o início do ano. E comecei a ler. Mas depois o primeiro... O segundo que foi na Feira. A primeira obra que não consegui ir. Sim. Depois tinha ido a todos. Isso daqui. E antes de me ir. É. 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 Eu sou a Bárbara, eu também tenho um blog que é a Bárbara Reviews Books, eu juntei-me ao clube a cerca de um ano, mas não participo em todos os que já fizemos, já tinha leitores, já tinha leitores, e agora estou aqui. Isto o quê? Isto para quem não quer, Margin Sul, Almada, Oeiras, Géderes, Cuba, eu e a Marta, Lisboa, Lisboa, também eu era, só tem! Eu chamo-me Natália, estou hoje para me ver, e lá eu sempre posso, neste momento estou a ver se convidado a bolivos de Techline. Para a próxima traje nós distribuímos aquilo. Exato. Por acaso já tivemos encontros assim, fizemos troca de livros. Isto foi logo o primeiro. Sim, foi ainda mesmo troca de livros. Sim. Fiz-se? 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 Eu tenho lá livros de prensa. Finalmente. Só tenho formuláveis. Sim, finalmente. Também tenho um logo, um bocado avançado, que é o... Escreve-me para apanhar. Ah! É o quê? Como se vi? Escreve-me para apanhar. É um bocado abandono, a minha vida agora não tem mais como eu tenho. É um óbito, não é? E pronto, todo isto me deu em conta da rola. E pensei que, bem-te, estou a seguir o vídeo, é capaz também de me poder atingir, hein? É um vídeo para nós. É. Acho que isto deve ser um encontro com mais gente depois da feira. Sim. Sim, sim. Eu e Natália já desconheci-nos do Bloggers Camp. Vocês conhecem o Bloggers Camp? Não vou falar. Eu conheci-nos. Estou a falar? Sim. Olá, o meu nome é Marta. Tenho também um Blog que se chama Viver, Viajar. Ou seja, tem mais a ver com o cano de leitura, mas ler é um dos meus áudios poucos. Portanto, é assim, eu não sou booktuber ou o que seja, mas eu vejo os meus canais. Para as opiniões, eu não gosto muito de ver, porque, enfim, não gosto de supar, não sei. Gosto de surpreender, mas sou por um mundo. Depende. Eu não sabia nada da história deste... Digo, sim, de um museu, enfim, pronto. Não é que tenho mais a dizer. Não é que tenho mais a dizer. Onde é que foi estado pertencer a este clube? Porque estava uma amiga do Bacatice desde o tempo. Eu quero pertencer a uma cultura. Só que no lado não houve a deste. Assim, ninguém faz isso. Há pessoas que gosta de ter. Mas juntar-se a igual, dessa dimensão. Polares sobre o livro, isso não existe. Então... Cada vez ou agora existe mais. Já foram passados. Não tem mais. 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 Eu também. Eu acho que isto aqui funciona bem porque é muito natural. Quando muito assim há... Por isso, de repente, nos conhecem só os outros e pronto. Porque estamos aqui todos a clássico. Todos a clássico. Todos a clássico. Sim, mas também é importante dizer que é de clássicos. Ou seja, quem só lê aqui temporâneos, se calhar participa no discurso. A gente não lê. Sandra, eu nunca iria ler clássicos todos os casos de tudo. Está sério? Não gostavas antes? Não, porque eu sempre fui muito... Gosto de ver não ficção do género. Não sei se seja mais não ficção. Aquelas histórias, por exemplo, pendidas, tudo chamada Viva. A minha vida só li isso. E depois comecei a tentar... Um pouco muito rista com a vida, mas tudo bem. Há muitos clássicos. Foi super interessante. E este lucro quase faz bem com que isto aconteça. Eu acho que o objetivo deste clube é essa mesmo. Nós tentarmos parar com essa ideia dos clássicos que são... Há chatos. Há outros chatos. É verdade. Uma grande bocadinho essa ideia. E saber que outras pessoas não deram ao mesmo tempo que tu. Sim. E só ver em conta, para mim, ainda melhor. Porque gostas muito mais de estar a falar sobre isto no seu ao vivo com outras pessoas. Sim, é bem. O que está a descobrir. Ou seja... Eu tinha os clássicos na lista de livros a ler para a reforma. Tirei. E tirei. E agora já está ativada. E agora já está ativada. Tirei! 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 É sim, mãe. Não é para tomar asas. É para onde eu posso. 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 E sou de Belas. Sim, tá. De onde? De Belas. Segundo a semana a semana a semana a semana. Desculpa. Estávamos ao pico em 5 para hoje? É. Estava mal pico em 5 para hoje? Estava mal pico em 5 para hoje? Ah, como não. Porque sou lá na vila e ainda é o tempo que ainda fica mais a ver este ano. Quase, claro, claro. E a Paula Inuvau. Isso é coito em 5 para a gente? Exato. E é só coiso em 5 para o dinheiro. Exato. E a Paula Inuvau. Ah, quando eu quero o sérgio. Porque eu quero a coluna, não sei. Se eu quero o sérgio. Ah, mas tá muito boa. Já é coiso. Ninguém foi o technique. Aí nunca fui. Ah, a pergunta foi a vista de puta. Estou olhando. Está tudo o seguinte? Ah, a gente é só ootejo. Ah, sou Daniela. Também tenho um blog. Que é uma mentoria. Ok, tenho meu clube... what was it? Acho que foi. Não foi no primeiro período. Não, só alguns encontros. Ah, sim. Eu juntei-me em 2015, em alguns dos encontros. Logos moros a saber. O que é o primeiro encontro? E pronto. Foi a filaria. E perantei-se. Obrigada por teres vindo, pelo amor de Deus. Deu-lhe o meu pecho de nós pôr-nos lá, Marta. Aquele de tu descapais, não é? Ei, ei, ei. Calma, calma. E nós queremos ir a mais lugares. Queremos ir ao Porto. Agora, nós somos um jogo aproveitável. Eu vou nessa. Eu vou nessa, é. Olha, Cristina, vamos fazer este encontro. Mas agora é para dormir lá. Não, não, é para dormir lá. O relato de um jogo fazemos AirBnB. Para todos. Olha! É uma camara de fora. É um vídeo barato. Há um número por acaso. Eu já tenho uma pessoa para tentar perguntar sobre as pessoas que gostavam, por exemplo, de fazer um encontro. Ah, não. No momento, vá. No sítio ao ar livre, à noite. Gostava de tirar a roupa da luta. Não, não. É difícil ou não? É difícil ou não? Pois. Mas se eu olhar primavera. Primavera, vá. Sim, é sério. Primavera, vá. É a sítio? É a sítio? É a sítio, sim. Sim, obrigado por saber você diz assim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, eu peguei um rato. Ah, sim, sim. Eu com jantinha tenho sítio para ficar em Monjun. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estás a falar? A sota serve. Sim, serve Monjun. Eu consigo lá a casa do meu amigo e minha, que é. Um dos dois. 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 E as metζão do Lóquicia, defensor na campanha. A gente então o que tem no artigo é o Mais Mulheres Porto do Loule. Foi fixe mas a afinal, é a próxima. E a próxima é com o Míario? E a próxima vezém? Sou de Açores, já vivo em Lisboa Vou acabar com estela há... São muito dessa há 2 10 anos. Não me lembra enquanto estuntei. A exposição, mas depois eu conheço que estão aqui atéC é um encontro... Não tens pronunciado, não? Não. 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 Mas agora vais repetir informação? É isso. Não. 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 Se calhar isto nos encontros é que os dois ficaram mais dentro a participar no fundo. Sei. Sim. Não. Eu já disse isso uma data de vez e eu gosto muito mais de discosá-lo. Aliás, eu ainda não comei. Eu ainda não comei. Mas eu já leio. Não, eu já leio já porque eu já leio a versão em manga. Portanto, eu já leio a história. Ah, ok. Não, só sabe. Não acho que pode. Não. E a cana, pronto. Por que calhar eu lembro que eu optava assim. É como sempre tem sido que você é da cena. Sónia. Sónia. Entrei no fundo em setembro de 2017. Acho que foi o final de ser esse encontro na Vila Franca. Não lembro. Não lembro. Na fábrica das Palavras. Mas já não. Estou confundindo tudo. A fábrica das Palavras. Eu também sou do Cacate. Também conheci a Merencia Biblioteca. Já conheci a Merencia Biblioteca. Há algum tempo conheci o blog da Cláudia. Conheço-a. É uma área das novinhas e da adolescência. Mas conheci a Merencia Biblioteca. Ah, se calhar não. Ou se calhar não. Ou se calhar não vai ter o meu sentido. Então tenho-me-se um bocado envergonhado. Mas foi muito giro. Também no primeiro encontro foi muito bom. Porque acabaram de me dar um bocadinho de coisa que fazer o meu próprio canal. Que é o A Livraria Imperfeita. Agora está um bocadinho parado. Até a vez que começo a organizar a minha vida para conseguir ensinar mais coisas. Mas pronto. É isso. Gosto imensamente. Eu gostei. E às seguidas estão muitos encontros. Sinceramente. Não tanto a parte do meu vídeo que acabo de não conseguir seguir. Porque ainda não me parece tudo o que é esse custo. Mas a partir de então acho que é muito giro. E ouvir o primeiro encontro dos livros. Eu sou a Inês. Sou nova. Obviamente. Conheci este clube por causa do Instagram da Kvaldia. Sempre achei interessante essa ideia de clubes, de livros. Só que nunca tinha encontrado nenhum. Isto ia abrir. Óbvio. E então viste que encontrei. Olha aqui o que tá um timor. Não é quanto? Eu falo que dá para que banhe. Não é quanto? Eu vou pensar um ótimo. É mais de 20. É mais de 21. Não é mais de 20. 1, 2. Esse vai acontecer. O que você acha que é o Gil? O Gil não. Uau! O excesso é o Gil. Sério. E o que você acha que é o Gil? Sim, é o Gil. Sim, gostei. O que já está tudo bem? Eu tenho uma reflexão que eu faço com o Gil. Eu tenho um plano de terapêuticos. Eu não tenho assim o plano de terapêuticos. Tenho vários. Não. Há alguém que eu gosto muito, que foi no Paquista, porque é o plano de terapêuticos. É o meu favorito. É o meu favorito. É um dos meus favoritos. É o que eu já pediste. Eu adoro umas em Amelie. É enchei. Antes do clube, já liam clássicos e gostava? Eu não. Quem já lia? Quem já lia e gostava? Eu já lia? Eu tenho uma opinião dos formandos. É o meu favorito. 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 Pá, pauta-me, 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 pauta-me. Pauta-me, pauta-me, pauta-me. Pauta-me, 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 p Acho que ele vai entretido e diz que ele não põe um pouco de cigarra. Eu quero saber mais. Eu quero saber mais. É. 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 Eu acho que a gente não tem mais um livro para adolescentes. Acho que são os dois dias para adolescentes sinceramente. Eu gostei mesmo. Eu gostei mesmo de escolher. Eu gostei de escolher. Eu gostei mesmo de escolher. Eu gostei de escolher. Eu gostei. Eu gostei de escolher. Eu não tenho bolinhas de amêndoa e tâmaras. Não adoei, eu gostei. Alguém viu no vídeo da receita. É esse. Amêndoa, tâmaras e depois tem... Cacau. Cacau e canela. Dá a volta. Quais serão as tuas perguntas? Aqui está dividida a primeira pergunta que aparece. Qual é? O Alain. 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 Sim, mas ela antes é para a procura disso, por acaso. No Instagram. Ok. O Alain. Qual é a vossa opinião, a vossa escrita? É. Deixar o Alain. Achei muito mais fácil do que eu estava a dizer. Em relação a um dos andavais daí. Achei fácil isso. Eu achei, desculpe, eu tenho muito de frente. Eu posso dizer que isso. Depende da tradução, não? Sim, da tradução. Eu tinha dito traduções. Eu tinha dito as duas da Europa América. Ah! Este é celular. É lida de loja de Ara? É lida de loja de Ara. Eu gostei do que eu gostei. Eu gostei da versão por causa. Eu gostei do que eu gostei. Eu gostei da versão. Eu não gostei da versão. Eu gostei. Não recomendo essas de somagem. Eu também não tenho de volta. E uma delas. Eu também não gosto. Eu acho que é muito mais fácil ver a gente. Eu também. Mas não gostei. Ao ler este, a mim, há um tipo de subtal, que não acho nada lindo. Eu acho que é muito mais fácil ver a gente. Eu acho que é a escrita dela. A escrita dela. Não sabes que está lá. Imagina, ela não explicava que estava. É muito visual. É muito visual. Eu acho que é porque ela escreveu. Eu gostei. É muito envolvente. Pelo menos esta edição, além de ser grossa, mas lê-se muito facilmente. É. Mas a escrita dela, eu gostei. Só... Só a única coisa que não... Assim, eu percebo um bocado de francês, porque parece que vai ser francês. O que falo é que eu percebi, mas esta edição não tem tradução. Ou seja, se eu não soubesse... Ou seja, se eu não soubesse, eu não tenho tradução. Mas esta tradução diz... Diz que aquela frase estava em francês no original. Exato. Sim, 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 sim. Portanto, duas, duas coisas. A primeira frase era a referência. Sim, não. Foi todo o caminho a desistir que é a equidade minha que se preocupou e que a equidade minha que viveu em grande mesa... É uma raiva, é uma raiva. O que devem ter não sei quê? Desistir o período dois. Desistir todo o caminho que se preocupou em ser nova na minha pessoa e que cresceu grandemente a nova hora. Eiii... Vai, diz é que eu acho, acho que a tradução desta... Diz ao novamente já. Por isso, eu achei mais certa. 1. A primeira fase dessa fase das escolas começam a muito mais premios dela. Estou sem colher. 3. A primeira fase foi uma boa pergunta de senhor. 4. A segunda fase foi uma... 9. O final foi uma boa pergunta de senhor. Sim, mas ele é mais perdoado. Uma outra questão, eu acho, não é a tradição que seja ao outro, mas pode ser. Eu acho que é uma tradição que seja, este é o que se deprimente da liga, que é o que se deprimente da liga, que é a tradição da cultura, que é a viagem de prescrição, que é a tradição. E esse é o que se deprimente. Sim, porque é um desmento que é um bocadinho de visita. Eu acho que a tradição tem uma tradição de ali, é mais chato a coletiva para a presença. Mas essa edição eu tenho a Orgulho dos conceitos, é a mesma coisa. Eu comecei a ler, desmulto e vem completamente. E eu adoro Orgulho dos conceitos, e na igreja dos conceitos. Eu gosto de ver duas compases de edição e desmulto. E pode estar ali qual, não é comigo? Mas eu acho que ele é o que adquiriu, é o que adquiriu. Não, e não teve que ver a opção da biblioteca. Eu não digo não, porque eu acho que é uma cena poesia. Não, ela se faz a faculdade. Qual a coisa? E nem contratou. E nem contratou. E nem contratou. Mas no site da presença. Mas no site da presença. Por isso eu acho que a tradução influencia muito. Por isso é, eu vou colocar a ler, tem uma felicidade. Mas no site da minha exposição. Mas também não há uma tradução. É o próprio livro que dizem. Sim, sim. As livras, por exemplo, agora é a tradução. Eu acho que a tradução influencia muito. Sim. Queres que o equipareste? Estão a estudar? 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 Ora, uma das minhas aut嗄. Estão a estudar? Exaval em poesia. Sim, é contrário. Mas também lima um monte de campanhas e eu não gostava, porque eu não gostava de me bastar. Mas quase que eu estou escolhendo a minha parte que gostou, não foi? Eu gostei. Eu lembro, não ia gostar da rocha d'água. Eu comecei a ler o livro hoje. Infelizmente, quando eu comprei o livro, estava com as brasileiras. Então, eu cheguei ali e comecei a ler o livro, eu não. Eu não consigo. Eu não sabia que estava... Parece uma coisa engraçada, eu gosto de escritores de Zilet, 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 mas eu odeio ler livros, de Zilet. Sim, sim, é. Contra-se de cá. Com certeza. Com certeza. Eu também não gosto de escritores de Zilet. Não há livros, nem de escritores de Zilet, não consigo ver. Ah, há dias. Mas eu gosto de escritores de Zilet, ou seja, muito estranho, não é? Não, não é estranho, não é? Eles são mais para nós. Mas é assim, escritores de Zilet direbem de uma forma. O que é que os tradutores de Zilet funcionam? Ah, eu sei. Exatamente. Bem, por exemplo, há um canal que é muito conhecido em Brasileiro, mas o que é 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 o que é. Eu consigo lerpointas do Zilet, de um lugar louco, mas Hussein soient impressionado que faz isso que vocês re,"V Yeti"? Srasden- Assembleias da mulher futursal? Sim, mas nós estamos crescendo muito. Myles é muito lembrancamente das tradutores. Nós temos muito constructores. Nosffen com o Zilet desde 1960, tipo o Adam Buerley, mas eu falo eu do original aqui e vocês veem que eu olhas para aquilo e não conseguimos me desenvolver. Eu nunca li o francês, used إلي bien- venomí, I think he severe penitentié a monica de spectrum, e a Catastro a espalda é pura. No funcione? E aí está comigo assim. Isso não é só o Irán Costa e isso acontece essa planta. PINTO EN kindlyfl достé, é só o quê? É um bicho, é um bicho. É um bicho. Isto é bom, é um bicho. É um bicho super normal português. Mas ninguém é um bicho. Está adaptada. Sim, mas a gente está adaptada. A minha voz é mal. Exatamente. É uma ameaça para não dizer que o ponto. Sempre, para mim já andas a ser uma que a gente está adaptada. E todos os dias me pensam que ficou, mas há mais exemplos de palavras. Mas está-se uma coisa gira, que é que tem que ter perdido muitas palavras. Se calhar, às vezes, o facto... Sim, sim. Eu não li a fila. E também já li a fila. E faltou um novo vídeo que não tem a graça de sol. Não é sério. O Leopoldo Reagido. Como? O Leopoldo Reagido. Faltou um capítulo de internavação portuguesa. É isso. Isso é um bocadinho que eu vou lá. E acontece muito. Tanto que quando vocês estão a ler o Permelho Menegas, o Permelho Menegas fossem aproximadamente 100, 150, 200 as páginas do Permelho Menegas. E eu tinha letras deste tamanho, também. As pessoas em Portugal... Eu já não leio pessoas em Portugal. Conseguem ver? O link da Alcina tinha 700 as páginas. Se eles tiverem um bocadinho... Quer dizer, olha aqui... Sim, mas ainda assim... Mas é um aspecto de cobertura, não é? Mas é um aspecto de cobertura, não é? Oh, meu Deus! Há tempos que eu falei um bocadinho também. Oh, meu Deus! Eu não sei! É que eu tenho outras mais... Não, 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 não. Espera, não, não, não. Este ainda é pior. Eu tenho muitas vezes. Eu tenho muitas vezes. Já não existem para não ver. Pronto, mas a gente tem que achar como... É, mas a pessoa é mais grosso, até aconselhos. Eu consegui. É, 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 é. Pronto. Eu consegui. É como a gente só escrever milagens, né? Vamos preparar. Adora. É, sim. Não, não. É, 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 é. Máquina a descrever. É, é, é. É, é. Não, não, não. 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 O que é que vocês faziam? Ah, a Jane é. Quando ela descobre, é porque ela descobre. É porque ela descobre. É porque ela descobre. É porque ela descobre. Ela descobre. Exatamente. Boa, mas tem. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim. Ah, sim. Não, não. Ah, os valores dela, é. Ah, a minha é só uma. Não. Sim, sim. Não, não. Se ela disse que era importante, ela ia estar estranhadas. Era super estranho, sim. Sim, eu não quero separar, mas o fim contaria tudo que ela faze a gente. Ah, a gente. Ah, a gente. Eu odeio. Ainda é incrível. Eu acho que ela está até o serviço certo. Ah, a gente já não é para a gente. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não quero saber como se faz a gente. Uma filha do madrasa. Porque eu nãoisses. Aliás, a gente nunca vê a versão da mulher, a gente vê a versão dele. Ou seja, ninguém acredita que um dia não se tratou dela e no outro ele só foi. E a perspectividade é dito por um livro. Que é dito por uma personagem que a gente não conhece e que sabe que tem bonitas amantes. Mas é que ele não está necessário sempre a razão a isso. E tem também o irmão que foi contra ele, porque o irmão sempre foi mais animado. Sim, mas eu acho que muitas pessoas têm muitas. E eu não faltaria para um homem. Sim. Isso é diverso daquilo que ela desce. Ela desce um filho só consegue ver a boca. Não, mas é uma geração. Eu acho que é uma geração. Eu acho que é uma geração. Eu acho que é uma geração. Aí eu fico em baia. Porque a mulher que eu faço, eu já só imaginava o homem. Do que estava na sexta. Como é que ele faz? Eu acho que é uma geração. Vai como é que ele tem a paixão. É a gente não sabe, mas ele tem que ser um bote. Estão bem a ser um bote. Estão bem. Estão bem a ser um bote de coentador mais algum lugar. Não tem simbote. Não tem simbote. O que é que ele faz anos, mas eu acho que não era mental. Mas faz pena isso. Não tem por centavo. Não tem por centavoª. A minha imagem do Mr. Relaxa esta mudou completa. Eu tenho uma imagem com ele. Ai, aquela senhora do mar é linda. É uma brilhante. Eu gosto... Eu gosto de quem é do canso dele. O teasing, o teasing. Eu gostei do facto que ele tenta apresentar ciúmes. Eu acho que sua senhora ficava irritada mas ao mesmo tempo bem ajudada. Você está bem ligada e xa. Ele gostou de espalhar. Eu gostei do que você se esqueça em casa. Ele gostou de somethin morrer. Ele gostou muito, meu amigo. Ele gostou muito, meu amigo. Ele gostou muito feliz de estar lá no meu quarto. Ele gostou muito bem! É louato! Tá amendo! Tudo bem! Que sentido? É louato! Eu não sei, é aquele que eu ia falar a vida, eu não sei. Mas eu não sei, é a vontade. É, acho que é uma certa raiva. É, eu adoro, acho que é. Mas a gente tem que chegar a um pouco dele. Não é? É, mas a manhã é que faz a tua vinha. É, a tua vaga. É, quando eu sou a tua vaga. Nada por causa de... Nada por causa de... É, há muita vez. Quase. Sim. E a parte em que o quarto que ele está a um raio, não é? E ela chega lá, nada por causa. Tipo, eu a lendo e fico aqui. Ah, ele se prende na mão, não sei o que é. E se ele não vê, por causa de luz. Ah, é que ele vai me dizendo. Não, agora vai dormir, não fica aqui comigo. A mesma coisa que sempre. Vira aos olhos, mano. Vira aos olhos nessa altura. No filme... Este homem... Tem-se mais. E ele arranha-lhe a mão atrás dele, assim, e perto. Eu assim. Não, não. Porque é que há uma montada já em cima dele. Estás a ver? Eu posso pensar isso aqui ao mesmo. Eu não fico no livro onde eu era. Não sei eu que estou aí na descrição do ser aqui dos vídeos. Eu sabia que o quarto do Mar tem ele. O quarto do Mar e o quarto do Mar. O quarto do Mar. O quarto do Mar. E o quarto do Mar. E o quarto do Mar. Ah, ela vai dizer que vai casar com outra. Pois, porque o livro é do género. É assim que está a acontecer. Então, a gente é um bocadinho. O quarto do Mar. A gente é um bocadinho. Eu vou deixar de ver com outra. Aí, eu vou deixar de ver com outra. E, assim, a paixão dele. Eu sou um bocadinho forçada. Eu não sei o quê. Porque eu vou deixar de amor de 60 anos. Porque eu sei que eu não leio igual é a eles. Claro. Porque eu não gosto de amor de 60 anos. E ela chega lá a casa, as crianças, se ela é assim um bocado fuda, vem cá falar comigo na areia para me conversar, ela é um bocado estúpida. E do nada, ela já está apaixonada por ela, ou seja, o início da história deles foi sempre muito, muito pequenininho. E muito mal, e eu não vou se... Tá, porque as farias da mulher gostam de me identificar, e ficam assim, ai se fosse eu... E eu não fico aí mesmo, no início. Fica-se a tentar, mas como é que eu já estou assim? Vamos conversar na areia. Muito queres casar comigo? Sim, é! E eu estou tudo, é tão... Sim. Portanto, mas já estava aí eu vá por ela. Comi uma coisa muito lógica no início, porque eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. Ele diz certas coisas aí, e ela também. Tipo, a parte que eu acho que é ele dizer que é feio, e ela... E ela... E ela... E ela... E ela... Não, 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 não. Não, 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 não. Mas mesmo a dizer que não, não. Então, o que eu disse? Cara Litor, já não o acha assim por favor? Carabéns! Eu estou mais novas! Eu estou mais novas! Eu estou mais novas! Mas aí... Aí eu já estava dentro da cena, já achava que tinha lógico que ela estava apaixonada, mas o iniciozinho deles, epá... Sim, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito. 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 É real. Eu gostei muito. Sim, e essa coisa boa. Aquela... Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Esta pessoa. Eu gostei muito. 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 Sim, é bom. Ela vai falando porque está a sentido. Eu tenho uma pequena dúvida. Estes mais na versão. Estes mais na versão. Estes mais na versão. Mas qual é a versão da 4ª? Não, é bom. Não, não, não. Não, não. Eu disse que ele aí já está, e tudo que eu fiquei. Mas já está, é o do coisinho Noel, tipo... Sim, porque ele já a achava interessante. Ele já a achava interessante. Nós vivimos o gene analítico eальный. Mas já estava. Mas já estava esperando. Sim, exatamente. Não, não. Eu estava versando mais assim. Confundado. Na parte deles tiverem e nem se sentir. 누 preset eles que eles não investigся... E eu porque tinha estado negada. Estavas puro Stacy diz um bocadinho mais誤ção... Mas é uma coisa que me agradou num livro. Facilind Apara não é aquela... Isso acaba de não tun purchaseão. Isso está 됐ão muito alônsito. Isso agradou muito por acaso. Então, nós não esqueçam que a consciência do que é parte apresentava. Aí, é o cuisinho Setpanho. Eu acho porque é greven que a chance do favor. Eu acho que ele se parece uma curiosidade. Eu acho que ele era muito... Sim, ele acho um bocado de sentido melhor. Olha, conheceu-me do cabal. E acho que ele utilizou lá uma outra excelente. Que era rica, que era rica. Eu acho que ele já tinha o nome dela com o Instagram. É o que era InGrab. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Então, fujou-me de jeito nenhum. Isto é é fácil. Os nossos pais não vão fazer isso. Sim, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. No início. Sim. É alto. Não, não. É, é, é. É, é. Ah, não, não. Não, não, não. 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 Ai, amigas, vejam só. Amiga, deixa-me só ler isso que eu vos fizemos em caixa. Porque é, aqui quando fala da obra, lá aqui diz, tudo isto é natural, pensar que Jane é a cara de charla que não tem, podem ser sobrepostas, mas há que evitar de ir nas interrupções que vão destruir documentos, tudo quanto outra para nos transmitir. Esta prevenção, que está a ver um estruturado que seja, não chega para afastar também do leitor de Jeanette, os paralismos que foi em que se impõem a vida da autora, não necessitam de ser a menina. Ou seja, os indivíduos devem ter essa prevenção, e sempre a dúvida dela, da charla, para a graça. Apai, tem muita coisa aí. Não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, já foi depois. Eu já tirei bem forte, então eu estou aqui rindo. Não, 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 não quero ciá, não tem jeito. Muito bom, eu não tira. Não, não. Eu não tira forte, mas eu não sei. É nó, não, é, mas eu sei lá. É, 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 é. Eles receberam logo, que é o local do lá da BFB, foi a época. Vocês tiveram comentado que tem mais de altura, não? Sim, sim, não tem! Sim, não tem crítico. Diria as irmãs. Não, linha as irmãs e costura assim. Não, leu outro? Sim, não tem outro, não tem nada. A gente já ouviu isto... Eu também acho que é uma... Não, acho que é uma... Estou tendo a saber como é que você precisa ter uma ideia... Mas é uma letra, uma letra... Uma letra escrita em um ambiente tão... negro... No caso, quando os monstros têm também ainda mais, nota-se mais. Este tipo de história, é uma... Acho que são muito simuladas. Eu acho que a história é mais um âmbito. Sim, eu li um livro sobre a rapariga, que é a primeira pessoa que não sei, mas gostou de fazer um personagem principal, que está a fazer uma quesce, e estão lindos com os anos 50, não aconteceu nada, estão com os anos 50, e ele está a dizer, tem que estar a convencer a personagem principal, que é uma rapariga, que quem escreveu o Other Advice, muitos vão ter de vários, foi o Bramall, porque nunca uma mulher poderia escrever um personagem, mas foi uma daquelas. E há várias teorias, e na verdade há várias teorias que nunca farão eles descreverem os livros, mas se a Rui para também as mulheres, ela também sabia, ela, supostamente, a Rui, acho que a Capacitista sentiu logo, ela não assinou logo o livro. Eu sou de nenhuma das teorias, elas não assinou logo o livro. Quanto é que a Rui já tinha o sexo? Quanto é que a Rui já tinha o sexo? Quanto é que a Rui já tinha o sexo com os livros que não escreveu? Mas elas assinaram os sexos com os nomes da Homem. É da Wadda McFarney, não lembro bem. Mas, por exemplo, ela era chata de ser o primeiro um que eu não lembro, pá, está aqui, é no livro. É o Charlie Aswell. Não, não é esse. É o professor. Exato, é esse. E não foi tão aceito. E eles não foram devolvidos. Eles não foram devolvidos. Até que ela escreveu de mulher e que alguém, antes de tudo, acha que gostou muito disso. Mas ela escreveu com um momento. Exato. A primeira edição foi. A segunda edição foi um momento. A única coisa que foi recebida em Londres, com muitas de escribidas, não é difícil. Quando falaram que era ela, deram uma grande. Mas há muitos... Depois desse livro eu pesquisei. Há muitas teorias, se calhar ele não a que escreveu. Até porque ele escrevia realmente a poesia dele. Mas acho que a escrita não tem nada. Não, mas a escrita também não. Sim, mas há vários estudios, por exemplo, uma delas talvez. Talvez uma delas, talvez. Há vários. Aí temos há vários. Ah, e tem a gente empalha. Ah, acho que não sei. Há vários estudios, sim. Ah, não sei. Não sei. Há vários estudios. Há vários estudios, não é? Há vários estudios. Nesse negócio, não parece nada. Há vários estudios. Tem aquela mulher que eram muito meninos. Sim, sim. E há muitos autores. Quem era um deles. Não tinha um dos estudios. Não tinha um dos estudios. Não tinha um dos estudios. J.K. Rowling o escudo é na minha casa ... e é o que você faz com quem é o paciente está no estúdio e é o que você faz com o paciente ... é uma mulher que a mulher é estudada em casa é uma pessoa que você faz com o crime ... é uma mulher que sua mulher vai falar com o crime ... o crime não garoto bem? mas ela não é o que você faz com o crime. você é o crime, o crime não está na verdade ... Mas a ideia foi ficar ali valente. É uma mulher que ela foi super positiva. Se você olhar para a cabeça dos livros, não sei que era o homem da mãe. Não, e tu lês os livros, e eu não sei se pensava que era o homem da mãe. Eu vou achar... Pode vir, mas me pretende já saber que era... Pois não, eu li os dez. Eu li os dez. Oito. Mas são oito e foram as dois. A fantasia é o assassino. Agora, o que é que eu tenho que me dar? E eu souber para vocês, o que é que é a mensagem deste livro. Eu, para mim, acho que tem muito a ver com capacidade de fazer o ar. E de nós, há muitos muitos erros, mas mesmo assim não ganhamos aquele... Descamos o quarto das árvores, essa mágoa. E por parte, eu senti muito isso com o que pode ser que eu voltei a pensar no dia. Quando ela não volta atrás, e vai, volta para mim, ela se doa. Depois de tudo o que ela passa na infância, ela nunca ganha aquela amargura contra. Portanto, é esta mensagem que eu disse, eu tirei muito. Eu gostava de saber que hoje era o senhor que estava no sangue. Ela também acho que era uma boa para cuidar. Mas ela não era uma pessoa feliz. Não. Não era. Mas não... Mas não era uma pessoa feliz. 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 E não tratava mal os outros. Viram que ela sempre é super mal tratada. A mulher era morrer e a tratava super mal. E agora sempre da tira. Mas ela volta a bater. Eu senti mais perseverança. Mais vontade de não descer e não se deixar a ir abaixo com o que acontece. Com o que acontece. Eu acho que foi mais isso. Eu acho que ela me deu o gratuito. Porque ela me deu o gratuito. Porque ela me deu o gratuito. Porque ela me deu o gratuito. E ela me deu o gratuito. E ela nem correu. E ela também está a voz. E marcada. Quando a vida dela no domingo. Mas porém. Qual era a tira que ela está a vida. E acho que foi aquela musulmana da Dica. Que ela não vinha para estar a tira de no ser. Não sei. Porque a menina ela já era a menina que batia o pé. Acho que é ela que foi indicada e virou um bocadinho na vida. A mensagem é que não seja coerente. E é uma situação em que ela então abaixa os braços. Incluso aos braços. Não está à espera que os outros vivam sobre o que acaba de fazer. E consegue ser independente. Uma convicção. Qual foi esta? Eu acho que é uma das outras heroínas. Sim, sim. Eu acho que é uma das outras heroínas. Quando ela vai ler um chave até o fim do livro. Eu ainda não leio o filme. Mas eu acho que é uma das outras heroínas. Ela também canta em 4 dias quando ela vai ler um chave até o fim do livro. Eu ainda não leio o filme. Mas é uma das outras heroínas. E acho que é uma das outras heroínas. Sim, eu não leio o filme. Eu acho que é uma das outras heroínas. Eu acho que é uma das outras heroínas. Eu acho que é uma dashonestras. Não posso ter um momento de amor e verificar isso com isso. Quero saber. Porque ela não é muito interessante. Ela não pode falar com a pessoa que vocês fazem um deles. Mas o que éましょう com eles. Eu acho que é uma das outras heroínas. Eu acho que a mensagem é a mesma. É na tua vida, por mais que lhes MARY te freed a alguma coisa. O que tiver que acontecer acontecer é a conseguir acontecer nada. A pessoa quer um homem até ela. E pode ter um homem até ela e pode ver. Ela diz assim, ah, mas tu não conheces tanto o mundo, não sei, e ela diz assim, depois eu não conheço o mundo de cá para lá, eu não conheço, ela disse que ela queria conhecer, e com uma cigarra, ela tipo, pai, eu saio da escola, levanto uma casa e há muito o que não conheço, então ela disse que ela não queria voltar a ser perceptora. Porque ela queria o mundo, ela viu depois, acaba por se apaixonar, e deu-lhe o mundo, as histórias que ele contava e não sei o quê, e eu acho que ela, é meu sentido de, não, se deixou acomodado, ok, não estou com ele, correu uma coisa mal, vou acomodado um pouco mais, não, foi atrás do que queria, está a ver? Ela fugiu daquilo, pôs as ideias em ordem, depois foi atrás do que queria, está a ver, tem a força de vontade, o máximo. Sim, muito diferente, muito diferente, exatamente, aquilo que eu estava à espera, trazendo-lhe um bocado mais musculhinha mesmo, acho que era a verdade era que eu estava à espera. Ou então, para ser a esquerda de Xanay, que também não são muito feministas, são muito, para ser a esquerda, graças, não são muito bonitas. Mas vale, até a experimentar esta vida e não voltar com a pessoa que ama, ou mostrar que, é, eu consigo estar longe dele, mas vou continuar a minha vida? Eu acho que é que ele vai, eu acho que sim, pronto. Eu acho que na não-se-a-vida tem-me muitas vezes essa, essa questão que é. Eu vou ser até mal, eu vou seguir aquilo, eu sempre agarrar-me àquela ideia de, ou, sendo um bocadinho experiente, realmente. Mas há uma coisa, ela já tinha para casar. Outra coisa é que já não estava com a aliança. Portanto, já não haviam que trabalhar em nível de religioso, porque ela não tinha a capacidade de religioso. Sim, sim. Está bom a ser de coisas. Mas há uma série de quebra, quando ela disse que ela não vai causar-se de ganhar uns outros clássicos, eles mantinam a aparência e continuavam a querer dar e iam passar. Ah, não, eu acho que ela foi muito cuidada dele, ela teve a atitude realmente de ir embora, enquanto que, naquela altura, a empregada submetia-se. Pois. Esse aqui é o nosso cérebro com a avaluada com a aliança, e, talvez, por favor, genial. Vamos ver isso aqui,har, eu acho que é muito ruim, milagre К mahle, uma grande dessas, por favor, Usa-me-me ir ao 만들 realize, é muito importante, isso. O mito aqui é meu mais novo, né? A gente precisa fazer isso, né? A gente deve fazer isso. E ela é uma pessoa mais acenta muito hoje, com outra coisa, e também, pode me ajudar também. E aí, eu não vou dar uma pergunta. Ela fica no dia, ela fica no dia. Ela fica no dia. E ela fica no dia. Ela fica no dia. Ela fica no dia. Eu não acho que seja um final feliz. Eu acho que é um final estúpido. Simplesmente. Ah pá, sim, é muito a descrever, é verdade. Eu ainda não sei. Eu vou terminar aqui. É que eu não quero dizer que é a tua casa. Não é o que é, não é o que é. Eu fico no sol, eu não sei o que é o que é. Eu gosto dela, gosto dela, é muito perdoe. Só que é a cena de, ela chega lá, a casa está em reina e depois fica... Ok, eu não sei como você vai fazer, mas eu não sei como é, não é. Eu não sei como é, mas eu não sei como é que eu sei, mas eu não sei como é. O que é isso? Uma maneta. Uma maneta. Uma maneta. Ah, mas não é estúpido. Ah, é sempre estúpido. Não, não, não. Não é estúpido. Aliás, e o único parado é dedicado a Deus. É muito tijuásico. É um truqueiro. É um truqueiro. Mas agora... Natália, tudo para abrir uma decisão dele. Agora, no fim, desde que não fizer chegar uma coisa pelas mãos eles gostaram, ainda pelas almas deles. Era uma coisa de... Era um entendimento, que era para além do corpo. E no fim, a parte dele, mostra que o morto, não precisa pegar essa canola. É verdade. E me tomas as conversas. E me tomas as conversas. Era uma coisa que não era difícil. Era uma coisa que faltava. Bem, e no fim... E eu, e sabe o que é que acontece? Isso não faz sentido aqui. Não faz sentido. E o último parado, e o último parado, 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 o último parado. E ele diz... Ele diz... os mulheres do fim. Ele diz... E se eu não estou com o papel, eu vou... porque eu não estou com o papel... Mas sim a atualidade, eu gosto de ir com o papel... e eu vi que eu estava com a Apple, mas eu estava com o papel... e eu estava com o papel... e então, isto vai comprar... o que é que eu faço? quando eu não tenho uma série de papéis, portanto, no final, até tem essa lóxica que admite, fazemos que ela começa a olhar. O que eu queria? O que você quer? O que você quer dizer? E o que você quer dizer? O que a gente tem que ver? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É muito trágico, não vai dizer E o que vai fazer? Não, não vou dizer. Não, não vou dizer. Este é muito trágico e muito negativo. Só no início já é um calvado O que é que você quer dizer? Não, está parado? Não, está parado? Não, não, não. Não, não. É, eu quero que vocês vão passar aqui. É, ele está a parado. É, ele está a parado. Mas eu perco na carga de tom de vez em um lugar. Então é assim, não é assim o clássico que a gente já sabe qual é. Não, é assim. E o encontro será na Feira do Rio. Já o deleu? Já o deleu? É, claro. Sim. Ok. Então só o dobro uma semana antes, calhar. Ele é fininho. É fininho. Sim, é pequeno. Até era fazer o encontro na Feira do Rio e na estampa de Seri, não é? Se é no final de maio. Mas isso é só aí. Vamos fazer o outro em maio, é isso? Não sei. No final de maio e o outro em maio. E o outro em maio. E o outro em maio. Sim, mas a para só tem três finas de maio. Um em maio. Um em maio. Um em maio. E esse e cinco maio. E a gente também vai haver uma nova votação. E eu estava a sugerir que fosse um papácio que eles têm. Sim. Quais não? Temos a lista dos passos que estão desculpados. a lista da adaptação pequeneta os caminhos. E o que acontece no mercado é quando eles estão com as minhas horas. São eventos super rápidos. Você é um bom, né? Eu vi um lácteiro. É isso é lácteiro. E eu, depois de ver que era ele, eu lia... Ai, você estava mais calor! Também gostou da adaptação. Não! A choc! Sabia que era... Aquele do dos processos estava a morar! A senhora, ou seja, dos fogo em casa, dava calor! O que é que achas? O que é que achas? Desculpa, desculpa. Como é que ela aguentou? Como é que ela aguentou aí? Ah, eu não sabia. É quando ela gostava muito.